B.O. Mix, S to No Beat MCWH novamente E agora já não importa se ela me procure Eu tô tacando marcha nas puta da rua E entreguei meu coração pra mais bela moça E a bela moça me deixou na rua da amargura Foi aí que eu entendi como as coisas funcionam Se der amor, carinho, tu é tirado de trouxa Que nesse mundo tudo é uma troca E se não tem mais nada pra trocar E que ela se abandona Porém, rano, o que se aprende agora eu aprendi Fui parar lá no caster só pra me distrair De todas as vezes que deixei de tomar uma no bar De todas as vezes que por você eu deixei de sair Agora eu tô na revoada e não vou mais parar Com cinco puta confortável pra me consolar Elas louca de licor 43 fazendo top Lé, espumando ice em cima do teto solar Não adianta vir me procurar E se tu vier me procurar Eu só vou te usar e vou te abandonar Vou te abandonar Não adianta vir me procurar E se tu vier me procurar Eu só vou te usar e vou te abandonar Vou te abandonar Ah, não adianta vir me procurar E se tu vier me procurar Eu só vou te usar e vou te abandonar Vou te abandonar Lá lá ia lá lá ia W.H. novamente E agora já não importa se ela me procure Eu tô tacando marcha nas puta da rua E entreguei meu coração pra mais bela moça E a bela moça me deixou na rua da amargura Foi aí que eu entendi como as coisas funcionam Se der amor, carinho, tu é tirado de trouxa Que nesse mundo tudo é uma troca E se não tem mais nada pra trocar E que ela se abandona Porém, rano, o que se aprende agora eu aprendi Fui parar lá no caster só pra me distrair De todas as vezes que deixei de tomar uma no bar De todas as vezes que por você eu deixei de sair Agora eu tô na revoada e não vou mais parar Com cinco puta confortável pra me consolar Elas louca de licor 43 fazendo top Lá esfumando ice em cima do teto solar Ah, não adianta vir me procurar E se tu vier me procurar Eu só vou te usar e vou te abandonar Vou te abandonar Ah, não adianta vir me procurar E se tu vier me procurar Eu só vou te usar e vou te abandonar Vou te abandonar Ah, não adianta vir me procurar E se tu vier me procurar Eu só vou te usar e vou te abandonar Vou te abandonar Lá, 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 lá W, H novamente E se tu vier me procurar E se tu vier me procurar